Fala galerinha do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Muita chuva aqui em Itapajé galera, hoje é o que? Hoje é 16 ou 17? Hoje é 18 de junho Estamos passando aqui pelo bairro Eu nem conheço esse bairro aqui, a nossa cidade Fica muita chuva Fiz tanta cobrança aqui, meu louco, só que não gosta de pagar Aqui é de trás da antiga cadeia galera Muita chuva aqui, ali atrás, no fundo Pedra do Frade Ela está desfocada na imagem Chuvazinha rápida galera, mas foi bem forte Bem forte que deu essa chuva Vai ficar mimitando mesmo, tudo é? E a igreja matriz galera Traz da igreja matriz Galera trabalhando aí, ó, na oficina Tudo bem, produto e serviço Então é isso aí galera Finalzinho de tarde aqui em Itapajé Pra onde é bom? Tá pra entrar a casa? É, passar lá na Cristina pra deixar esse vazio e na tua mãe Porque aí eu ia pro Mai Tai Não vai mais não Vamos, eu tenho que ir buscar o material pra casa Esqueci Mas pode até nem passar logo na tua mãe Nem na Cristina agora não Deixa eu passar só depois Porque é aqui, ó, isso aqui Tentinho Assim que meia Finalzinho de tarde aí galera Já Como o pessoal diz, boquinha da noite Aqui em Itapajé Chuvinho aqui é agradável Passando aqui pelo centro de novo Olha, a imagem passa ali, ó No finalzinho As montanhas, ó Estou seguindo pra casa Passando ali em frente a minha loja Tudo bem Olha, a imagem passa, ó Depois da noite A imagem passa, ó Estou a mesma coisa E aí Três Três Vou mudar a usina Gomes aqui, né? É, o sal mais rico de tapajé, a família mais rica de antigamente, os pioneiros da indústria de algodão O famoso mercantil do Biga O dia desse deu sem desaninho e a gente vai estar indo, ela é uma preguiça do tamanho do mundo Primeira vez que eu estou com preguiça do tamanho do mundo Olha aqui meus joias Bora seguir aqui galera, nós estamos na rua Teixeira Pinto Bora seguir aqui até o sítio frágil Belezinha Reginaldo Motopass Caralho, que mais massa leu mano Aqui eu vou te pegar, aqui eu vou te pegar Levinha Estou subindo aqui no Odurubu galera, vou mostrar para vocês Veio para participar do vídeo aqui, olha Veio para participar do vídeo, Alevinha E o João Miguel ali atrás, não é João Miguel? João Miguel? João Miguel João Miguel do Rio João Miguel do Rio Olha aqui João Miguel, para participar do vídeo Fala aqui no vídeo Fala aqui no vídeo Meu filho antes não durma não, só vou pegar trabalho para dormir Fala aqui Gabriel, vai falar agora Dá um oi para a galera aí João Miguel Tá com sono acho Tô Menina, frente de queijo Fala com sono Depois dormiu quase mesmo hoje João Miguel Ei, não durma não, vem aqui para frente Meu Paulândia Pega ela, pega Vai pra cá Eu tô cansada Hoje não é para dormir não Senão você não dorme de noite Eu não sei ver eu estou lá aqui no carro Eu tô cansada Hoje não é para dormir não Rescala na pedraço, Marteus, Carlos Quando eu vou com o meu carro Passando aqui pelo Pau Ferrado, galera, agora Chegando ali no frio, só mostrar pra vocês ali a Pedra do frio de milhãozinha e eu encerro o vídeo Beleza? Então tá aí, galerinha É isso aí, galera, a imagem que eu queria mostrar pra vocês aí Muita neblina ali na pedra do frio É isso aí, galera Se inscreva no canal aí, deixa o seu like pra ajudar o nosso canal, beleza? A gente tá vindo postar esses vídeos aí da nossa cidade e região, beleza? Então valeu, até o próximo vídeo